Fala galera! Vocês se lembram que eu prometi mais concursos aqui? Pois bem, promessa aqui é dívida e agora é hora dos fãs de Tekken! Se liga aí no que você tem que fazer pra participar! É só você fazer o seu cadastro no site oficial do concurso e enviar um vídeo de até 1 minuto mostrando uma jogada incrível que você fez no Tekken 7! Tá esperando o que? Vai lá jogar e mostra quem é que manda nesse jogo!